Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Barraca Central X Argentinos Juniors. Previsão, onde assistir e horário hoje 10 de 07 Barraca Central X Argentinos Juniors se enfrentam hoje em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Argentino. O duelo será às 14h CET no estádio Claudio Fabian Tapia em Buenos Aires, Argentina. Saiba onde assistir e veja as escalações esperadas para o jogo de hoje. Quartel Central Quartel Central, é 14º colocado no Campeonato Argentino com 30 pontos em 23 jogos, somando 7 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, das quais 24 gols marcados e 28 sofridos. A equipe vem para este jogo com uma vitória sobre o Belgrano por 2 a 0. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com 7 gols marcados e 7 gols sofridos. 12 partidas, com 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, marcando 12 gols, e sofrendo 11. Argentinos Juniors, o Argentinos Juniors, é décimo no Campeonato Argentino com 33 pontos em 23 jogos, 9 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, além de 26 gols marcados e 19 sofridos. A equipe chega para este jogo depois de um empate em 0-0 na recepção ao Instituto. Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, com saldo de 6 gols marcados e 5 gols sofridos. Quando jogou como visitante pelo Campeonato Argentino na temporada 2022-2023, foram 12 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, marcando 5 gols, e sofrendo 9. Mais chances de se classificar para a fase de grupos da Libertadores, mas o Argentinos Juniors, tende a ser mais ofensivo, mas o Barracas tem um bom desempenho em casa, invicto a 9 jogos em 12. Usado para fins ilegais. É sua responsabilidade pessoal garantir, que todos os requisitos de idade e outros requisitos relevantes, sejam atendidos antes de se registrar em qualquer operador de cassino. Nossos termos de serviço e política de privacidade. Devido ao status legal variável do jogo online em diferentes jurisdições, os visitantes devem procurar aconselhamento jurídico.